70 anos da consolidação das leis do trabalho. A mostra foi aberta pelo presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. A CLT chegou e chegou cheio de vida e cheio de interrogações. Essa exposição, que é efetivamente uma linha do tempo sobre a CLT, tem uma relevância extraordinária. O presidente do tribunal presenteou o ministro Vieira de Melo Filho com um exemplar de 1945 da CLT. Uma edição anotada por um dos maiores especialistas do direito trabalhista no país, o professor Cesarino Júnior. Uma edição que nos foi ofertada, na última vez que fomos ao Paraná, pelo desembargador Luiz Guter. É um livro histórico que a gente só vê, Felipe, lá na biblioteca do Congresso em Washington. Esteja à vontade. A exposição contextualiza o cenário político-social brasileiro antes e depois do surgimento da CLT. Documentos e recortes de jornal apresentam o ambiente grevista nos anos que antecederam as leis trabalhistas. Uma linha do tempo acompanha os eventos importantes, da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930 até os dias atuais. A atuação do Tribunal Superior do Trabalho está exposta em artigos e processos, que podem ser conhecidos pelo público. A mostra vai até o dia 24 de maio, próxima sexta-feira. Esse instrumento jurídico colocado à disposição dos magistrados serviu ao povo brasileiro de uma forma contundente. E hoje os resultados são verificados pela importante atuação da Justiça do Trabalho nesse país. Obrigado. 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 Obrigado.